Em época de apanha de maçãs, aqui não há desperdício de fruta. Nesta empresa, a fruta feia ou aquela que não segue para consumo direto é desidratada e são criados snacks. E até as cascas e os caroços têm utilização. Há zero desperdício. Estamos a processar cerca de 1500 toneladas de fruta, ou seja, estamos a desidratar 1500 toneladas de fruta. De uma forma muito simples, uma maçã por português, 10 milhões de peças de fruta. 10 milhões de peças de fruta, que provavelmente poderiam ter outro... Muitas delas provavelmente não iriam ser comercializadas, por isso é um negócio 100% sustentável. Sustentável e circular no sentido de que nós aproveitamos a fruta, desidratamos e com o que não aproveitamos da fruta, ou seja, os caroços e a casca, são para a alimentação animal ou para a fertilização dos próprios terrenos. É para o mercado externo que segue 70% da produção desta fábrica no Conselho de Sátão. E nem a pandemia travou o crescimento da marca que leva os seus produtos para mais de 15 países. Nos primeiros sete meses do ano, registrou um crescimento de 35%. O nosso melhor mês de centro de vendas foi o mês de abril de 2020, principalmente para o mercado alemão, espanhol e inglês. E foi que, de certa forma, a empresa no ano de 2020 temos que ter um crescimento de vendas de cerca de 30%. Procuram criar respostas para um mercado que quer ter uma alimentação mais equilibrada. Com um investimento de 1,5 milhão de euros, apostam numa segunda linha de produção e novos produtos. O objetivo é de aproveitar e ir para outros snacks saudáveis, tendencialmente à base de fruta. Por exemplo, agora temos o Fruit Cracks, que são tortitas de lentilhas e maçã. Estamos também a desenvolver outros produtos que para já são segredos. Nós não estamos a comer mais, somos 10 milhões de habitantes em Portugal. Estamos a mudar os nossos hábitos alimentares para uma alimentação mais saudável. E é essa a tendência que nós queremos aproveitar. Empresa que em sete anos de existência vendeu 26 milhões de embalagens, aproveitou 46 milhões de maçãs que não seriam consumidas e ainda 700 toneladas de cascas e caroços para alimentação animal.